Fala amantes da perfumaria, gente, eu conheci uma casa de contratipos, tá? Que, meu, são perfumes incríveis, incríveis, incríveis que vocês precisam conhecer. Urgente! Você que não conhece, você que conhece, comenta aqui embaixo já o que você achou das fragrâncias da Vian, tá? Você que não conhece, vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Galera, essa empresa, ela entrou em contato comigo através do Insta e eles pediram pra enviar algumas fragrâncias pra mim poder conhecer e tudo mais e quem sabe rolar uma futura parceria. E eu confesso pra vocês, gente, que eu não dei assim tanta atenção, não é questão de dar atenção, é questão de não criar expectativa. Eu tinha zero expectativa nessa empresa, tá? Eu tô confessando isso pra vocês. E aí as fragrâncias chegaram, eu falei, caramba, a embalagem é bonita, entrei no site. Aí o site já me chamou pouca atenção, porque eu vi algumas inspirações diferentes do que a gente tá acostumado na perfumaria. Alguns perfumes inspirados em Amoage, de Zerjoff e algumas fragrâncias bem diferentes. E aí eles mandaram pra mim... Eu tenho três perfumes que eu quero mostrar pra vocês hoje, que foram três, assim, que me chamaram muito a atenção. Tem outros que eles me enviaram, que também são muito bons, mas no decorrer aí dos vídeos eu vou sempre mostrando pra vocês. Mas esse perfume aqui já me chamou atenção, o Audacios, porque ele é inspirado... Eu até esqueci de pedir pra vocês se inscreverem, né? Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. O Audacios, gente, ele é inspirado no Pegasus Exclusive, um perfume que custa mais de 3 mil reais. Eu tenho na coleção, gosto demais e, por sinal, ele é bem superior ao Pegasus Tradicional, na minha opinião, tá bom? E aí eu falei, caramba, o Audacios é inspirado no Pegasus. Um perfume de 99 reais, 60 ml, pô, inspirado num perfume de mais de 3 mil reais. Falei, não, esse aqui eu vou borrifar na pele já. Meu Deus do céu, que surpresa maravilhosa, gente. Sério. É muito... Eu borrifei na pele. Eu falei, meu, a sensação é de que eu acabei de borrifar o Pegasus Exclusive, de tão parecido que ele é. Tem diferenças? Tem. Depois com os testes, borrifando os dois lado a lado, eu comecei a notar alguma diferencinha. Mas na secagem, principalmente, meu Deus. Gente, é um clonezinho do Pegasus Exclusive, tá? Esse tipo de vídeo aqui, gente, na verdade, eu fechei parceria com a empresa, sim. Tem cupom de desconto pra ajudar vocês. O que é barato vai ficar ainda mais. Mas uma observação, eu nem combinei com eles trazer vídeo aqui pro YouTube, tá? A nossa parceria é mais em relação ao Insta. Mas eu não poderia deixar vocês aqui do YouTube, de fora, sem conhecer os perfumes da Via. Principalmente esses três aqui que eu separei pra vocês, tá? Porque geralmente nem todo mundo que me segue no Insta me segue também no YouTube. Vice-versa, né? A galera do YouTube geralmente me segue mais no YouTube. Então, pra não deixar vocês de fora, de conhecer essas obras de arte aqui, eu fiz questão de fazer o vídeo apresentando essa marca pra vocês. E vou continuar indicando aqui no YouTube, sim. Porque aquilo que é bom a gente indica, tá? A maior diferença é que o Audáceos, na saída, ele é menos picante do que o Pegasus Exclusive. Aqui o cardamomo tá bem presente, trazendo aquela sensação fresca, aromática, picante. Aqui no Audáceos, ele é um pouco menos picante, menos ardidinho na saída. Mas na secagem, gente, é incrível, muito parecido, fixa muito na pele, igual o Pegasus Exclusive. O tempo de fixação que eu tenho aqui no Perfume Caro é o que eu tenho no Audáceos aqui na minha pele. Esse não é que eu tô indicando. Esse eu estou convocando vocês a comprarem e a conhecer, tá bom? O link vai estar aqui na descrição, tem cupom de desconto. Eu fiz questão de pedir pra eles um cupom de desconto pra ajudar vocês pra ficar ainda mais barato. Lembrando que os frascos da Via é de 60ml e custa R$99,00 em torno, tá? Vai sair mais barato por conta do cupom de desconto. Então, gente, R$80,00 praticamente aí num frasco de 60ml, eu acho que é um preço muito bacana. Então, considerando que geralmente aí um perfume de 50ml contratipo vai estar custando na faixa de R$80,00, R$90,00, talvez até mais, 60ml, é 10ml a mais por R$90,00, tá valendo muito a pena, principalmente pela qualidade da fragrância. E falando em qualidade, eu quero trazer esse aqui, gente. É o perfume que eu tô usando hoje, inclusive, o For You, tá? Gente, o que é isso? Esse perfume eu boifei ontem à noite pra dormir, tá? Mas calma, tá? Eu não boifei no corpo pra dormir, não. Boifei aqui no dorso da mão, pra mim ir sentindo ele e tal, eu tava indo dormir. Eu não sei se já aconteceu isso com você, com certeza já. De você usar uma fragrância, boifar no braço, em algum lugar, e você não conseguir parar de cheirar. Sabe aquela sensação de você ficar assim, ó, caramba. Aí você esquece que boifei o perfume. Daqui a pouco você sente o cheirinho e você sente de novo, você fica impressionado. Gente, é exatamente isso que aconteceu comigo ontem na hora de dormir. Eu demorei pra dormir, de tanto que eu fiquei sentindo esse perfume, gente. Meu Deus do céu. E eu não sabia nem com qual que ele era inspirado. Mas eu achei uma coisa tão diferente, um refrescante, gente. Tão agradável, tão diferente. E aí hoje cedo eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer é pesquisar em qual era inspirado o For You. E é inspirado no Enclave de Amoage. Gente, perfume de Amoage, um perfume também bem difícil de encontrar, caro pra caramba, de nicho, exclusivo. E eu fiquei realmente impressionado com a qualidade desse contratipo, gente. Vocês não estão entendendo. Eu já falo aqui pra vocês abertamente. A melhor nota de hortelã que eu já senti na perfumaria de contratipo, tá? Até de nicho, tá? Eu não conheci tantos perfumes de nicho, que tem a nota de hortelã, sim, com bastante evidência. Gente, melhor do que muito perfume importado. Vocês não estão entendendo. É um hortelã, gente, tão refrescante, que a sensação é como se você tivesse colocado um pouquinho de pó vique no nariz. Sabe aquele pozinho vique? Pra quem tem o nariz fechado, tá com problema respiratório, aí coloca aquele pozinho, parece que ele abre, chega até a arder de tão refrescante. É exatamente isso, um hortelã picante. Maravilhoso, maravilhoso. Muito fresco, muito fresco, muito fresco. Outra sensação, pra tentar fazer essa analogia pra você. Quem já chupou house? Todo mundo, né? O house preto, aquele house forte. A balinha house. Sabe quando você coloca na boca, você tá chupando ela ali, e aí você faz assim, ó. Você puxa o ar, vem aquela refrescância. Ou no momento que você tá escovando o dente, né? Mas, gente, é delicioso. É uma refrescância maravilhosa, tá? Muito, muito top. E aí na secagem, é um perfume que tem evolução. Ele muda, ele perde, ele vai perdendo aos poucos essa refrescância do hortelã. E ele vai ficando meio resinoso. Sabe, tem um toquezinho de couro. É impressionante esse perfume. Em todo o tempo, ele é fresco na sua pele. Mesmo na evolução, mesmo que ele vai ficando meio picante. Tem uma sensação de canela aqui. Eu não lembro se tem canela, mas algo picante, especiado, levemente resinoso, só que muito fresco. Sempre bem fresco. Mas a saída dessa fragrância é incrível. Você precisa conhecer. Esse precisa. Também. O link tá aqui na descrição. E o outro, gente, é esse aqui. O Mr. Burry. O Mr. Burry. Muito, muito parecido com o Azarro The Most Wanted. Eu só trouxe perfume caro aqui, né? Inspirações em perfumes caros. A gente gosta disso. É de economia. É de custo-benefício. Não é verdade? Então, a gente falou aqui de um perfume inspirado no Pegasus Exclusive, que custa mais de 3 mil. De um perfume inspirado no Enclave de Amoage, que custa facilmente 2 contos. E agora, em um perfume importado que tá totalmente na hype, custando 800 reais, o Azarro The Most Wanted. E uma versão aqui muito parecida. Gente, muito parecido. Ó, aqui faz o quê? 6, 7 minutos? O tempo, o tanto de tempo que tá passando o vídeo aí. É o tanto de tempo que eu borrifei os perfumes antes de começar o vídeo. Aqui é o perfume importado. E aqui é o Mr. Burry. O Burry. Vale muito a pena. O melhor contratipo do Azarro The Most Wanted, nessa versão aqui, que eu já conheci, tá? O Audacious, melhor contratipo do Pegasus Exclusive, até porque eu não conheci outro. Mas, olha, pra desbancar isso aqui, não dá, não. E esse aqui também, do Enclave, vale muito a pena. Gente, 3 perfumes que eu indico demais. E eu quero muito que vocês conheçam, pra vocês me falarem o que vocês acharam. Eu gosto muito de ler os feedbacks de vocês. Muita galera me marca também no Insta, quando compra, chega, gosta. Me marca lá nos stories. Eu sempre reposto também no meu Insta. Então, você que não me segue no Insta, por favor, me segue lá, pra você não perder mais essas dicas. Porque quem foi ligeiro lá, ontem, por exemplo, já compraram o Audacious. Ontem eu já, acho que ontem ou antes de ontem, eu levei o Audacious, a galera arregaçou. Então, me segue no Insta pra você não perder mais as coisas ali de antemão, beleza? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu. E fui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti